A tão esperada segunda dose da vacina Coronavac acontece nesta sexta-feira aqui no município de Rolim de Moura. Todas as unidades de saúde estão vacinando contra a Covid-19. Era uma esperança dos idosos realmente serem vacinados. Enfim, hoje está acontecendo. Mas quem vai falar mais sobre o assunto é a Mariana Rache, que é enfermeira. Mariana, enfim, hoje realmente aconteceu a tão esperada segunda dose. Bom dia. Enfim, a tão esperada segunda dose. Já está atrasada, já tem alguns dias já. Então, a ansiedade, tanto deles quanto a nossa, dessa segunda dose, o quanto mais rápido para chegar, melhor. E graças a Deus chegou. Hoje estamos fazendo a segunda dose. Como vocês puderam ver, estão todos ansiosos já para essa dose. E vamos continuar firme já nas próximas fases também. Já logo vai chegar também. Mais ou menos quantos idosos vocês esperam que vão passar por aqui hoje? Na primeira dose dessa faixa etária foram administrados 235 doses. Então, é o nosso esperado que hoje tenha pelo menos esse tanto novamente, né? Vai conseguir realmente imunizar todos esses que já tomaram essa primeira dose, Mariana? Hoje, hoje sim. Hoje, nós chegamos dose para todos os que foram imunizados com a primeira dose. Semana que vem, já aproveito para falar também que já iremos ter a segunda dose que estavam atrasados também, que foi feito de 63 e 64 anos. Então, já está marcado para terça-feira que vem, essa segunda dose. Então, os que estavam atrasados, vamos fazer certinho. Então, os idosos que estão aguardando não precisam ficar preocupados, porque vão receber a vacina? Vão receber a vacina, não precisam ficar preocupados. Sr. João, fala para a gente, feliz, enfim, tomou a segunda dose da vacina? Sim, senhor, tomei a segunda vacina, estou muito contente, né? Até pedi para eles tirarem uma foto ali, porque é uma justificação que a gente está imunizado, né? Agora, tenho que cuidar para que não pegue, né? Porque, às vezes, a pessoa toma a vacina e não se cuida, ela vai acabar avortando de novo, né? Mas eu creio em Deus que eu estou preparado agora, né? Vou me preparar mais para que não pegue. Quero dizer aos meus filhos, que estão muito felizes comigo, né? Que eles pediam que era para tirar foto para confirmar, né? Porque você sabe que lá atrás estava tendo um problema lá, né? Mas nosso município, graças a Deus, está tudo beleza. Dona Sônia, enfim, hoje vai tomar a segunda dose da vacina? Se Deus quiser. Está feliz? Estou. A senhora chegou a ficar com medo de não tomar, por acaso, a segunda dose da vacina? Sim, está adoecendo muita gente, né? Tem que tomar.